É complicado a gente falar o que aconteceu na partida. Acho que nós sabemos os motivos que causou. Acho que o Bacar ser do jeito que foi, o jogo ser do jeito que foi. Tão sofrido e tão dramático. E no intervalo nós havíamos dito que o segundo tempo, os 15 primeiros minutos, todos eles viriam sem responsabilidade, sem nada, e que isso teríamos que ter bastante atenção. Mas aconteceu, sofremos dois gols, dois pênaltis, e graças a Deus tivemos o poder de reação. Espero que as outras vitórias que vão ver, se Deus quiser, não sejam tão dramáticas como foi. Olha, se você parar para analisar o primeiro tempo, eu acho que nosso time mais deu balão do que saiu jogando, ou tentou algum passe, muito mais do que o Vila Nova, se eu não estiver enganado, pelo que me lembro aqui na memória. No segundo tempo, acho que há poucas oportunidades que nós tivemos, dava para sair jogando, acho que a gente achou que dava para sair, saiu, mas acho que quando nós, um estádio como o nosso, Santa Cruz, muitas das vezes ele propicia você a sair jogando, porque o clube não vai vir aqui e marcar a nossa pressão. Até hoje não teve nenhum que veio. Então isso, se você pode ter aposta de bola, para que você vai isolar? No meu ponto de vista, é lógico que tem a necessidade de um balão, mas no jogo lá de Vila Nova, eu acredito que nós soubemos fazer isso, mas sofremos dois gols, dois pênaltis, um que na minha visão acho que não foi, o outro com certeza foi. Então, acho que a gente tem que se adaptar, já está adaptado à competição, e cabe a nós tomar as medidas necessárias para não acontecer mais esses erros. Olha, no final da partida, nós nos ajoelhamos e agradecemos muito a Deus, porque essa vitória foi por Ele e para Ele, porque foi um momento que nós achávamos que não tínhamos mais força, mas Deus veio e renovou as nossas forças e nos capacitou, capacitou o pessoal do ataque que fizesse os gols, o Augusto, o Eltinho, o Nunes. Então, eu acho que nós sabíamos da dificuldade que ia ser a partida, sabíamos de tudo o que envolveria. Eu acho que na hora que nós tofamos o segundo gol, todo mundo teve aquele lance na cabeça, pô, e agora? Só que nós confiamos, acreditamos e buscamos a vitória. O Caio é um menino que tem um potencial enorme, não só ele, como o Carlos, o Mancini, o próprio César também, que é zagueiro, então, eu acho que o Caio tem uma personalidade muito boa, entrou na partida, do meu ponto de vista, foi muito bem, eu acho que mostrou segurança, equilíbrio, e é um cara que tem tudo a crescer, muito a evoluir, o Botafogo tem muito a ganhar com ele. Isso, lógico, a gente sempre busca estar entre os dois primeiros colocados que vão em busca da classificação, mas não podemos, por não estarmos lá agora, jogar a toalha. Acho que estamos tão próximos, estamos com oito pontos, o Gama tem onze, temos um jogo a menos que eles ainda, e a nossa chave está muito competitiva, muito disputada. Sabemos que temos a necessidade de três vitórias, ou dependendo da circunstância, duas vitórias ou um empate, mas o que importa para nós é no final, no dia 13 de setembro, nós estarmos classificados. Olha, não tem jogo fácil, seja com o time que está o craque com o Gama, ou com o Duque ou com o Vila. O Duque é um time bom, que tem as suas capacidades, suas qualidades. Vai ser uma partida tão difícil quanto foi lá em Nova Lima, ao meu ponto de vista. Eu acho que, como você disse, futebol envolve muitas coisas, não só dentro das quatro linhas. Acredito que tem clubes interessados, com que eles venham nos prejudicar, mas se Deus quiser e tudo ocorrer bem, nós vamos acabar o jogo e comemorar a vitória. Vai ser tão difícil e tão emocionante quanto, Mirico? Espero e tomar a Deus que não.